Boa tarde, presidente, colegas vereadores, vereadoras, toda a comunidade. Tenho vários assuntos para tratar aqui, eu queria também fazer um adendo e também fazer coro à fala de outros colegas vereadores, porque eu sempre procuro um caminho muito coerente, muito sensato. E entendo que sim, algumas reclamações que estão acontecendo de alguns eventos em horário da sessão são muito complicados, vereadora Cris, porque outro dia eu fui questionado por uma pessoa por que a gente não estava no evento. Eu falei, eu não estou no evento, porque se o senhor acompanhar, eu todas as terças e quintas, desde que assumi, todas, absolutamente todas, estive aqui. E sempre gosto de usar da fala, até porque eu gosto de mostrar o nosso trabalho para a comunidade, levantar assuntos, trazer as demandas das nossas visitas, com, se não me engano, duas exceções que aconteceram de dias que eu estava aqui que eu não consegui, um porque inclusive tive que sair para representar a Câmara em uma situação e uma outra por motivo de saúde, mas eu sempre gosto de usar muito a fala. E aí passa uma imagem muito errada, como se a gente, os vereadores, na verdade, não estivesse em comprometimento com algumas causas, com alguns eventos. Então, peço um pouquinho mais de atenção, porque eu entendo que são coisas de organização interna, que é legal que a gente esteja presente também, porque nós também somos cobrados pela comunidade, a gente gosta de acompanhar, porque faz parte da nossa função também. Então, acho que isso, de fato, é uma situação nas mais diversas secretarias que precisa melhorar um pouco. Mas eu quero trazer aqui números muito interessantes, porque presidimos, presido aqui, a comissão, que é uma comissão integrada, que tem a temática da educação, mas também tem a temática da saúde. E eu tenho muito orgulho, tenho no meu partido a nossa deputada federal, que agora está como secretária de Estado, Carmen Zanotto, que é enfermeira, que tem toda uma história, uma trajetória linda na pauta da saúde e que tem feito muito por Blumenau e por todo o Estado de Santa Catarina. Trouxemos aqui alguns números, inclusive da assessoria da deputada, lembrando que somente, recentemente, foi passado o Hospital Santo Antônio mais de 5 milhões para aquisição de ressonância magnética e 250 mil ao Hospital Misericórdia para o centro cirúrgico e que foi assumido um compromisso, enquanto secretária de saúde, de ajudar principalmente em relação aos procedimentos, às cirurgias. E foi mostrado essa semana que mais de 70 mil pessoas foram operadas em Santa Catarina em seis meses, 19 mil procedimentos de catarata, 117 novos leitos de UTI em todo o Estado. Isso é fruto de muito trabalho e eu acredito nisso, no trabalho que realmente dialoga, que resolve os problemas e que entrega. Então, tenho muito orgulho e aqui faço esse reconhecimento a todo esforço da secretária de saúde, Carmen Zanotto, nossa presidente estadual do nosso partido, e mostrar que esse é o nosso jeito, o jeito cidadania também, de atuar na vida pública, de procurar encontrar soluções e trabalhar, trabalhar e trabalhar, entregar resultados para a comunidade. Então, tenho muito orgulho de tê-la como presidente do nosso partido no Estado. Levando também para essa pauta da saúde, como já conversei há pouco na comissão com os colegas, vereador Beltrame e vereadora Cris, a gente também está fazendo indicação, fiz pelo gabinete, mas estamos fazendo em nome da comissão, para que a administração pública possa providenciar algumas questões. Dentre elas, existe aproximadamente 30% de pessoas que não comparecem tanto nos exames, nas consultas da saúde, mas também, vereador Gilson, em relação à assistência social. O mesmo índice, e eu acho isso um absurdo, e a gente precisa de alguma forma conscientizar, até a vereadora Cris deu a sugestão aqui de fazer uma buscativa nos números, mas a gente precisa mudar essa realidade, não é, vereador Beltrame? A gente precisa modificar esse quadro. Então, gostaria, sim, que a gente tivesse colocado cartazes, explicando, porque eu não acho que as pessoas faltam, ou não desmarcam, ou não ligam, porque elas querem tirar a vez das outras pessoas. É porque, às vezes, vereador Tuca, elas não têm noção, acham que é um ato isolado, só que esse ato isolado reiterado por tanta gente gera esse grande problema que a gente tem. E é muito triste a gente ter 30%, aproximadamente, consultas, exames, com dinheiro gasto e que não são retirados. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, e acho que precisamos, pelo menos, colocar cartazes, conscientizar, dialogar com as pessoas acerca dessa realidade. Quero também aqui destacar uma bandeira que eu tenho muito orgulho, que é a luta para que a gente tenha mais espaços de skate na nossa cidade, tantas indicações, conquistas que foram feitas sempre com o nosso aval. E eu estou aqui, brigando por mais uma conquista. Dizer ao Lennon, que tem lutado tanto sobre a pista de skate no bairro Garcia, fizemos requerimento, questionando a administração pública, estamos esperando a resposta e vamos ficar em cima. Porque a gente precisa levar, sim, a prática de skate, como de diversas outras atividades esportivas, para todos os cantos e todos os bairros da cidade de Blumenau. Então, isso é muito importante e tem todo o nosso apoio nessa luta, para que a gente possa continuar construindo também uma cidade melhor para todas as pessoas. E seguimos a nossa rotina diária nos bairros, escutando a comunidade, e tem sido sempre muito importante para que a gente dê os devidos encaminhamentos e a nossa agenda muito extensa aí, fazendo com muito coração e com muita coerência aquilo que a gente sempre se propôs a fazer, seguindo nessa linha da conexão, do trabalho, como faz muito bem nossa representante, nossa líder, deputada Carmen Zanotto, através da Secretaria de Estado da Saúde, e com muita alegria a gente pode compartilhar com a comunidade. Nós, que fizemos aqui, que Blumenau deu um reconhecimento muito grande nas urnas, inclusive a ela, também muito embasado pelo pedido que a gente fez à comunidade, hoje a gente faz questão de trazer e mostrar em números todo o trabalho e toda a luta que tem sido feita para construir uma realidade melhor. Obrigado a todos. Obrigado.